E aí uma conversa com a dona Porfíria Lopes em Macapá, ela é uma autêntica ribeirinha das bandas de Afuá, Nupará, Banho de Rio, Açaí tirado na árvore, ainda no tempo do Aguidá. Naquela época de juventude de vocês, vocês trabalhavam com murumuru, com a castanha do murumuru, a seringa. E ainda tinha mais a ucuba. O que era ucuba? A semente da ucuba? Tinha, que dá com o que a gente junta no rio, a ucuba. E pra que servia? Era a imprensa que eles faziam. Era um óleo, era só óleo. Era óleo. Era assim, meu pai carregou muitos anos a andiroba no sábado, lá por roupão. Era extraído o óleo. Extraído o óleo. Bom pra quê, Edvando, sabe? Era da andiroba, levava, passeia lubrificante, muitas coisas. Ah, tá. Muito bem. A gente fazia, era sabão em barra, tudo isso fazia coisa. Do quê? Do óleo da andiroba. E aí é no afuá, no rio da Vila Lacerdinha, no momento aí das rabetas, das express, num tempo fechado, de templo nublado, maré lisa, sem marizia. E nós vamos viajar, mostrar esses lugares belíssimos ribeirinhos. A questão da erosão nas comunidades ribeirinhas. Olhem aí. A água em contato direto com a terra, na correnteza, nas marizias. Não devemos fazer a limpeza da frente do terreno e deixar campo aberto, as margens dos rios. Porque fica sem resistência, entendeu? As beiras dos rios, sem a proteção que necessita de vegetação. Árvores resistentes nas beiras dos rios. Até mesmo não é bom colocar árvores de açaí nas barges dos rios, porque são fracas. O bom é colocar árvores fortes, resistentes. Mangueira, jambeiro, enfim, árvores madeiras de lei, onde as raízes são profundas, resistentes e fortes. Não, é caju. Olha, que peção. Onde? Mas tu tá vendo, Juru, a fruta? A música acabou bem escondida, né? Mas só que tá alto, ou não? Juru. Já enxerguei. Boa pimenta é daquela vermelhinha, sabe? Pimenta da boa é daquela vermelhinha, sabia? Tá aqui, o Juru, Juru. Peguei pelo... Caiu, um, na água. Caiu bem aqui, como se acabou. Só esse mesmo, ó, que eu não vi mais nenhum. Acho que sou sujo. Olha a questão aqui da erosão, ó. Tá caindo. Né? Voltamos. 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 O que é que ele tem, tem melancia, não, não, banana, aí tem bananeira, não, não, banana. A pele é baseira, pra cá ele tem garapézinho, estreito. Olha, na lênia, estão esquentando a água, olha a lênia aí, bacana, é o cachorrito. Já tiraram o açaí ou não? Não, não, hein? Será que o menino ali tirou lá, tirou, tirou açaí, o menino lá, hein, ele tirou? Ei, meu chefe, bom dia. Bom dia. Romário, ele tá vindo aí. É Romário? Aham. Ele tá vindo. Deve correr bem essa rabeta, né rapaz? Vocês tão vindo de qual localidade? De... Furo Grande. Furo Grande? Aham. De lá aqui, gastaram quanto tempo? Mais ou menos? Uma meia hora? Não, meia hora. Uns 20 minutos. Uns 15. É... Só no manezinho. Só no manezinho. Direto aí pra cima. Vendo aonde? Vendo aonde? Vendo aonde? Tá no... Negócio da balada show? Não, eu não tô. Só no manezinho. Só lá que temos. Se der pra chegar lá. Tá no manezinho. Comprou lá ontem, não foi? Foi. Ururu. Vamo lá. Tu vai tirar agora? Vendo almoçar e... Vendo tomar um açaí no almoço aí contigo. É. Ah, tu vai tirar a açaí agora, né? Já. Aí foi rock, foi curica, foi carequinha, parral, cheiro, todo mundo. E aí é a Bahia, né? Bahia do Puraqué. E por aí vai. Olha aí. Os almoços que pegou o paneiro, a pecúnia. E vai tirar um açaizinho. Olha aqui a galinha dele, olha. Galinha poideira, galinha caipira, açaí aqui no pasto. Onde foi a árvore que caiu em cima do menino? Olha aqui a galinha dele, olha. Galinha poideira, galinha caipira, açaí aqui no pasto. Onde foi a árvore que caiu em cima do menino? Pra que lugar foi isso? Caiu em cima do rapaz? Sim. Não foi no parente? Tem que falar, caiu uma árvore em cima do menino aí, de uma criança, me parece. Não sei quem foi que falou. Não, parente nosso. Parente? Não foi parente? Não, acho que foi. Há umas duas semanas atrás, três. Dois semanas? Ah, tá. Foi pra cá o Espargão, filho do Pedro Paulo, do Pelado. Do irmão do papai do Careca. Sim. Tipo o Espargão, derrubando o Bussuzero, né? Sei. Eles não repararam que o menino tava próximo e caiu. Já bateu nele aí. Veio até o GTA lá de Macapá. Meu Deus. Vai fazer o resgate dele. Foi. Paz. Complicado. Porque é muita rabeta que passa aqui. Muita rabeta. Muita gente vinda mesmo. Vários lugares. Acompanhe, né? Tudo é rabeta. Rabeta, rabeteira. Mas tem. Muita rabeta. Aí a escola, a escola que leva o nome de Edivaldo Rodrigues Lacerda. Muito açaí aí no pasto dele. Pode observar. Além de açaí, ainda tem muitas seringueiras. Não pode derrubar as seringueiras, hein? Né? Não pode derrubar as seringueiras. A seringueira alimentou muitas famílias. Muitas crianças. Muitos pais de família. Né? Seringueira. A borracha, o latex, a seringa. Seringueira. Bons tempos. Murumuru também. A castanha do murumuru. Né? Bons tempos. Madeira. Tiraram muita madeira também. Trabalharam muito com madeira. E essa árvore histórica aqui. Essa árvore porruda aqui, Romário, qual é mesmo? Asacu. Asacu. Mas é alta mesmo. É. Asacu. Olha aí. Altíssima. E a maré já começa a encher. Olha aí. Já tá enchendo aí.